Vem! Vem! Chegue! Vem! 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 Quando você senta no sofá, o que você gosta de assistir? Romance, comédia ou suspense? Seja qual for a escolha, você encontra aqui na Lionsgate Plus. A plataforma está recheada de opções que farão você perder o fôlego, dar boas risadas ou se apaixonar. Escolha entre as séries originais, filmes premiados ou histórias super ousadas. O que você quer assistir, você encontra aqui na Lionsgate Plus. Aponte o celular para o QR Code que está na tela e experimente todas as emoções por 30 dias grátis. Você vai se apaixonar. Vem cá, e tu já teve problema com comidas típicas? Não. Tipo o Thaís? Acabei de ter. Aliás, acabei de ter, eu não falei, mas eu estou me curando ainda de um piriri. Você é? Do Marrocos. O Imosec, né? Ainda estou com o Imosec, veio. Mentira, eu tinha só um Imosec. Deu para um dia. Cara, quem tu comeu? Eu falei, não vou ter nada. Então, lá no Marrocos tem muito cominho, muito condimento, sabe? Que eles colocam no alimento. E a higiene não é das melhores, né? Assim, tem uns países lá, Egito, Marrocos e tal. Ah, que você toma suco na rua, come as coisas da rua. Aquele pão da rua que você não sabe como é feito e tal. Mas eu sempre me jogo, sabe? Eu falo, meu, eu estou no país, estou viajando, bora conhecer, bora experimentar. Faz parte para eu falar com sabores. Tudo, tudo. Vai comer o cachorro? Então. Ai, meu, eu vou chorar. Nossa, constrangimento, hein? Vou chorar. O nome dele era Juninho. Juninho Dog. Ai, que horror. Desculpa, Juninho. Não, mas eu tive a oportunidade e eu não comi na Coreia do Norte. Eles comem real o cachorro lá. Eles comem mesmo, né? Comem. E aí, se você quisesse pedir a sopa de cachorro... Ai, que sopa de cachorro o quê, gente? Pelo amor de Deus. Mas foi a minha reação. Eu já imaginei o Berralonga soando na maçota. Ai, gente. Cara, exato. Imagina, não dá para sonhar. E ainda você falava assim, se você quiser só pagar um S, eu falei, eu prefiro nem pagar S, nem comer cachorro. Sai, sai desse negócio aqui. Tem umas coisas que dão um bloqueio na gente, né? Tá, cara. Você fala, como é que pode? E ao mesmo tempo, para outras culturas, comer, por exemplo, vaca é uma coisa estranhíssima. Tipo, na Índia. Eu queria falar agora, imagina essa reação que a gente teve em a mesa dos indianos. Exato. Mano, eles comem vaca. A gente não come vaca? A gente come boi? Boi e vaca? É a mesma coisa. Vamos se entender aqui, Evelyn. Não é possível. A gente vai ter até uma coisa. Eu vou trazer o amigo do Lucas dos animais aqui, para você ver. Olha só. Boi e vaca, eles fazem parte da mesma coisa. São bovinos, né, Evelyn? Tipo, a gente come o boi. Mas quando a vaca para de dar leite, você come ela também. Deve ser aquela carne dura. Geralmente. Aquela que não come frango, só come nugget, né? É ruim. Não como galinha, só nugget. Mas o nugget é a coisa mais perto do não animal do que existe na vida. É o resto do resto, né? O Renato, ele... Eu vou pôr massinha para dar liga. Ai, para, gente. Mas é um sabor, né? O Renato é vegetariano, né? Aí ele me manda aqueles vídeos, tipo assim, fazendo nugget. Fazendo salsicha. Ó, vai me enjoar. Nossa senhora, é demais. Mas na Índia, tipo, você vê a vaca vai atravessar a rua, eles param o trânsito. Tipo, Avenida Paulista lá, a vaca atravessa a rua. Para a Paulista, para a vaca passar. Que ela é endeusada. E ninguém imagina comer uma vaca. Eu vou para a Índia. Mas come outras coisas. Serei endeusada. Vai ser muito amada lá, amiga. Serei amada. Fala a sua vaca. A própria vaca do Brasil. Ou vai parar para você passar. Mas o que que tu comeu mais de estranho, assim? Escorpião. Não, ainda não. Eu vou para a Tailândia esse mês. Quero provar. Esse mês eu vou para a Tailândia e eu vejo o pessoal comendo escorpião, barata. Ah, não. Barata não. Formiga. Já comi formiga. Barata não. Comi formiga. Gente, eu adoro esse efeito. Nossa, a galera é ligada, hein? Aqui é na produção de bilhões. Gisada. Eu comi formiga aqui no Brasil mesmo. Eles comem muito no norte, formiga, sabia? Aquela formiga saúva com uma bundona. É crocante, né? Tem sorvete com formiga. Ao invés de colocar, tipo, uma castanha de caju, você joga uma formiguinha, assim, salpica. A pergunta é por quê? A delícia. Se pode botar castanha. Para que botar formiga? A pergunta é. Se temos aquelas... Porque deve ser meio barato também, né? A formiga? A formiga tu pega lá do teu quintal e põe, né, gente? Ai, que nojo, gente. Olha que tu já matou uma barata em casa. Já, lógico. Ai, que nojo. Sabe aquele negócio amarelo? E o barulho quando você mata é muito chocante. Então, tu vai comer barata? Tu vai comer barata? Ai, eu não sei. Para provar. Para fazer um Reels. Porque hoje em dia é tudo assim. Para fazer um Reels. Comi barata na Perlândia. Ele está querendo viralizar. Ai, meu Deus. Ele vai viralizar com a barata dele. Vou te falar, não dá. Eu não participaria desses programas aqui que comem bicho. Eu vou perder. Esses também que enfiam a mão em bicho que você não sabe? Já viu esses programas? Não, a mão a bota. A mão a bota. Não, mas eu comerei porque eu sou aberto a provar tudo. De verdade, assim. É. Pouquíssimas coisas eu tenho esse bloqueio. Tipo, cachorro. Mas já comi. No Marrocos eles têm muita... Eles comem também pombo, né? Ah, não. Não, não, não. Pombo. Pombo. No Marrocos, né? Aqui também como a gente. Acho que tu come paixão de frango. Aquele pastelzinho de ontem, amiga. Por isso que eu só como de queijo. É, isso garante, né? Eu só como de queijo, meu filho. Na rua. Mentira, eu como de carne também. Será que é cachorro, gente? Cara, vai saber. É gato, né? Gato. Gato de lua. A gente pensava muito isso. Que no Marrocos tem muito gato na rua. Aí a gente pensava, cara, será que esse kebab que eu tô comendo é de gato? Porque a vida é um feed todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pick da heavy, vaca quem?